Atenção homens, o Novembro Azul já chegou e com ele a campanha para que todos possam procurar, especialmente os urologistas. Todo homem tem que procurar o médico urologista, então a partir da adolescência já é importante fazer os exames preventivos. Especificamente em relação ao câncer de próstata, os exames preventivos começam a partir dos 50 anos, para quem não tem nenhum fator de risco para o câncer de próstata. Para aqueles que tem fatores de risco para o câncer de próstata, a gente começa esse check-up um pouco mais precoce, a partir dos 40 ou 45 anos de idade. O médico urologista explica algumas das características que podem levar os homens a desenvolverem mais cedo problemas na próstata. Antecedentes familiares, aquele homem que tem um pai, um tio, um irmão com câncer de próstata, precisa começar os exames mais precoces, a partir dos 40, 45 anos de idade. Aquele da raça negra, porque geneticamente é mais comum o câncer de próstata na raça negra, e quem também tem antecedentes na família de câncer de mama, também é um fator predisponente. Então começamos os exames preventivos a partir dos 40, 45 anos de idade. Câncer de mama que também pode atingir homens. Em um comparativo, a cada 100 casos em mulheres, é registrado um em homens. Conforme o INCA, Instituto Nacional do Câncer, todos os anos no Brasil, são registrados 65 mil casos de câncer de próstata, o mais comum entre os homens. E para prevenir, basta alguns exames simples. A gente começa com os exames de sangue, exames de sangue gerais, né? Especificamente para o câncer de próstata, tem um exame chamado PSA, que é um antígeno que a gente dosa no sangue, que quando a próstata está alterada, a gente consegue detectar no sangue. Então o PSA estará alterado. Juntamente com esse, a gente tem um outro exame que complementa o exame de sangue, que é o toque retal. Com o toque, a gente vai conseguir saber o tamanho da próstata, sua consistência, se tem nódulo ou não. É um exame muito rápido e está aí a nossa oportunidade de desmistificar esse exame, que é um exame muito simples, feito no consultório médico, um exame físico, que é rápido e é muito importante para a gente saber se tem alguma alteração na próstata. E mais, há que se quebrar os tabus e combater a doença, que na maioria das vezes é silenciosa. O câncer de próstata é o câncer mais comum no homem, é o câncer que mais mata, mas também as doenças cardiovasculares é uma causa muito importante de morte. Então, por isso que é importante os exames preventivos, para a gente prevenir as doenças que podem ser fatais. Então, o câncer de próstata é o câncer mais comum no homem, mas também as doenças que podem ser fatais. Então, o câncer de próstata é o câncer mais comum no homem, mas também as doenças que podem ser fatais.